É o galeguinho do batidão em E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Posseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Pros flecha ela nem posa Sabe que é gostosa E que em qualquer angolo fica Mas o problema é que essa morena da pane No meu sistema coração curto-circuito Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 99,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema E que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá surdo Meu lema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar do beijo Com gostinho de quero mais Ela chegou do jeito Disco figurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que faz? Coração do maloqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é se sagai O problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô honro Digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Daquele jeitão É o galeguinho do batidão DJ Cleiton Atualizei E ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Pros flash ela nem posa Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo Fica Mas o problema É que essa morena Dá pane no meu sistema Coração curto-circuito Até faz eu repensar O meu lema De sempre com 99,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema E que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo De lema que tá tirando meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo um arrego Basta só lembrar do beijo Com gostinho de quero mais Ela chegou do jeito O disco figurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que eu faço? Som do maloqueiro O rudo nem tava ligeiro Pra pova que tá blindado Nem sempre ia se saca O problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não me importa onde eu vou Se pergunta se tô honro Digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou É pra bater no paredão, hein? Sucesso É o boy grego Da pegada do galeguinho do batidão DJ Clayton É o galeguinho do batidão, hein? Escuta aí, vai Vem, moreninha, satisfazer o galega aqui Vem, vem, moreninha, satisfazer o galega aqui Quinze minutos de pentada Faço você se iludir Quinze minutos de pentada Faço você se iludir Mulher realizou Tudo o que me pedi hoje Representa na sentada Pra ganhar iPhone 14 Mulher realizou Tudo o que me pedi hoje Representa na sentada Pra ganhar iPhone 14 Agora fudeu Virei um 5, 7 Tô roubando os corações Das novinha do Mete, mete Ela brota, mete E mete, mete, mete Ela brota, mete E mete, mete, mete E agora fudeu Virei um 5, 7 Tô roubando os corações Das novinha do Mete, mete Ela brota, mete E mete, mete, mete Ela brota, mete, 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 mete Vem com a tropa do tubarão Ela vem, ela vem Ela vem jogando o rabidão E vem com a tropa do tubarão DJ Clayton É pra bater no paredão Se salta, acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai se esquecer Várias posições que você vai enlouquecer Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de lado Que eu vou te sarrando e você empinando o rabo Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de lado Que eu vou te sarrando Vem, vem Essa aqui o Galeguin fez Vai pra todas as novinhas Senta aí, micherecão Que cai, micherequinha Essa aqui o Galeguin fez Que é pra todas as novinhas Senta aí, micherecão Que cai, micherequinha É o Galeguin do Batidão, repertório novo Escuta aí, vai Tá ok, tu é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez Senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, toma, toma E bola, brisa aí Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Quer o papim, faz assim, vem nem, vem nem, vem nem mim Que hoje eu tô facinho, tô facinho, 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 vem Toma, 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 é o galeguinho do batidão Voltei, eu disse toma, 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 toma Toma, 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 é o galeguinho do batidão DJ Clayton É pra bater no paredão, hein? Estoura tudo, meu parceiro Pabllo Traficou É nóis E tá ok, tu é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Faz assim, vem nem vem nem vem nem mim Que hoje eu tô facinho, tô facinho, facinho, facinho Toma, 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 toma Quando toca o galeguinho do batidão, as novinha não se dão Toma, 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 toma Ai mulher, é o galeguinho do batidão DJ Clayton Pesadém Segue lá no meu Instagram Arroba O Galeguinho do Batidão Mais um aqui é pra bater no paredão É o Galeguinho do Batidão Voltei Oh, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da quadra que ela se destaca De Jojo na face e uma lacosta importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Uns proibidão E ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar E bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor E hoje à noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor E hoje à noite eu vou te deixar louco Escuta aí vai O que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da quadra que ela se destaca De Jojo na face uma lacosta importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Uns proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar E bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Volta o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco É o Galequim do Batidão Voltei, vem Mais uma que é pra bater no paredão DJ Clayton Pesado, hein É o Galequim do Batidão E só Deus na minha vida E pra eu não ser derrota E só o Pai lá de cima Me ajuda essas horas Meus versos e minhas rimas Bolei com as notas E olha aí quem diria Chegou outra almeidara E lembra que meu sonho era de ter um carro E uma casa louca pra coroa ficar tranquilo E ver os favelados que já foram ilhados Sendo exaltado, tirando o barato Churrasco na goma Chama os vizinho fofoqueiro Pra ver que nós é o trafico E depois nós mostra a diferença E quando tiver lá Só não esquece de lembrar De quem te ajudou a chegar Que o resto não compesa Eu tive que aprender pra melhorar Eu tive que cair pra levantar Eu tive que aprender a bater Pra não aprender a apanhar Cê não cê tá ligado Não ia chegar O juiz que é bem mais desse lado O beck mais bem bolado Os drag mais afiados Os versos mais refinados Os traços mais bem traçados Só o papo não tá mudado Tá ligado é o papo O juiz que é bem mais desse lado O beck bem bolado Os drag desafiados Os versos refinados Os traços mais traçados Só o papo Tá ligado é o papo Oh, 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 oh E só Deus na minha vida E pra eu não se derrotar E só um pai lá de cima Me ajuda essas horas E meus versos e minhas rimas E vou ler com as outras E olha aí quem diria Chegou pra melhorar E salva Deus na minha vida E pra eu não ser derrota E salva aí lá de cima Me ajuda essas horas E meus versos e minhas rimas E vou ler com as notas E olha aí quem diria É o Galequido Batidão, hein? E aí, galera Nunca desista do seu sonho Repertório novo DJ Clayton DJ Clayton Voltei Coração tá bolado A maldade na mente Vários falam a verdade Mas tu gosta de quem mente O certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa desespero Sou Jorge Mateo pra sossegar Vivo naquele pique Tô namorando a Budiolais E sou amante das covete Quero que se explodasse O pai tá em crise Desce um lá descedor E a novinha vai embaixo Aproveita hoje que o Galequim tá pastor Tô namorando a Budiolais E sou amante das covete Quero que se explodasse O pai tá em crise Desce um lá descedor E a novinha vai embaixo Aproveita hoje que o Galequim tá pastor Que o pai tá pastor Que o pai tá pastor É pra bater no paredão, hein? É o Galequim do batidão Tô namorando a Budiolais E sou amante das covete Não sou Jorge Mateo pra sossegar Vivo naquele pique Tô namorando a Budiolais E sou amante das covete Quero que se explodasse O pai tá em crise Desce um lá descedor E a novinha vai embaixo Aproveita hoje que o Galequim tá pastor Tô namorando a Budiolais Quebrança Quero que se explodasse O pai tá em crise Desce um lá descedor E a novinha vai embaixo Aproveita hoje que o Galequim tá pastor Que o pai tá pastor Que o pai tá pastor É pra bater no paredão, hein? Diretamente de Nova Cruz e o Gelo Norte Para esse mudão É o Galequim do batidão Escuta aí, vai! É o Galequim do batidão, vai, vai! DJ Clayton Naquele pique Só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita Sex, cerveja e maconha As novinha viciou Tá tudo curtindo a onda Bargulho alto é nóis no ar condicionado Eu viajando e tu Tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Só por um bravo me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha As novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nóis, um ar-condicionado Eu viajando e tu se prepara após a polição Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, daquele jeito vai Tu vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo E eu viajando em torto só fazendo o que eu falo Ou vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, daquele jeito vai Tu vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo E eu viajando entro, tu só fazendo o que eu falo É pra bater no paredão É o galeguinho É o pessoal novo que é pra bater no paredão DJ Clayton Pesadém Mais uma que é pra bater no paredão É o galeguinho do batidão DJ Clayton É no som da batida do Tom Bochera Que a culpa vai quebrando o setor balançando Minha preferida De um lado pro outro, da sala pro quarto da laje Nós dois se balando Minha preferida Senta, 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 senta E ela senta, 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 senta Daquele jeito E senta, 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 senta E ela senta, 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 senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima, cavalgando Rebolando devagar Movimentando 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 Se prepara, vem assim ó Senta, 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 senta E ela senta, 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 senta E ela senta, 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 senta E ela senta, 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 senta Vai, vai, vai É o galeguinho do batidão, hein É pra bater no paredão É no som da batida do tambor, xera que a culpa vai quebrando Cê tô balançando, minha preferida De um lado pro outro, da sala pro quarto da laje Nós dois se embolando, minha preferida Senta, 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 senta E ela senta, 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 senta Novinha, senta, 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 senta E ela senta, 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 senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavalgando Rebolando devagar, movimentando Bota a mão no joelhinho, senta, novinha, vai Senta, 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 senta E ela senta, 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 senta E ela senta, 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 senta Novinha, senta, 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 senta Pra bater no paredão, vai, vai, vai É o galeguinho do batidão, quebra Estoura tudo, meu parceiro, Pabllo Graffi, Jô DJ Clayton Pesadinho Senta, novinha, vai Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar tua voz Pode pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem O primem Yeah Vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar Yeah Vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem O primem Yeah Vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar É o galeguinho do batidão Escuta aí, vai Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar tua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Mas só quem tem fé em Deus Canta comigo Yeah Vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar Yeah Vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu minha vó, espera eu chegar Dona Zefinha O galeguinho tem a senha que te deixa fraquinho O galeguinho tem a senha que te deixa fraquinho Cortando giro Eu fico fraquinho A cara do freio Eu fico fraquinho Tudo tatuado Eu fico fraquinho Tudo baseado Eu fico fraquinho Ai, meu vinho, eu tô fraquinho É o que, navinha? Ai, meu vinho, eu tô fraquinho Toma, toma só na pepequinha 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 É o galeguinho do batidão, escuta aí vai O galeguinho tem a senha que te deixa fraquinho O galeguinho tem a senha que te deixa fraquinha Cortando o giro, eu fico fraquinha A cara do freio, eu fico fraquinha Tudo tatuado, eu fico fraquinha Fumando baseado, eu fico fraquinha Ah, jefinho, eu sou fraquinha Ai, jefinho, eu sou fraquinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Aê, na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Mexe o rabitão, mexe o rabitão, vai Toma, toma só na pepequinha Pra cima, vambora Toma, toma só na pepequinha Aê, na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha É o galeguinho do batidão É pra bater no paredão, hein Repertório novo DJ Clayton Faz o Hulk, Hulk, Santander de 4 Repertório novo É o galeguinho do batidão Liga, 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 liga Quer ver o Cristo, manda pra ela Teto espelado, com uma redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, soaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Vendo chupi, chupi, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de gato Vendo chupi, chupi, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando É o galeguinho do batidão DJ Cleiton Vai meu Vuk, Vuk Desce ó Certo espelado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Vendo chupi, chupi, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Vendo chupi, chupi, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Que é o galeguinho do batidão, hein Mais uma no repertório Que é pra bater no paredão, hein Vai no chupi, chupi É o galeguinho E antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta E se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Uma Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria E nunca E nunca É o galeguinho DJ Cleiton E antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta E se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É o galeguinho É o galeguinho Oxe, parou por quê? DJ Cleiton É o galeguinho do batidão Escuta aí, vai Sabe aqueles dias Que tu acorda de ressaca E muito louco, doidão E sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá na cama E é o dia Que a orgia Tomou conta de mim E assim Eu saio Com DJ Cleiton A tropa do galeguinho E na quatro por quatro A gente zoa O uísque energético Quanta mulher boa E oi E o bagulho tá sério Vai rolar um agudério Só que o jeitão É o galeguinho Repertório novo E é o dia Que a orgia Tomou conta de mim E assim Eu saio Com DJ Cleiton A tropa do galeguinho E na quatro por quatro A gente zoa O uísque energético Quanta mulher boa E oi O bagulho tá sério Vai rolar um agudério É o galeguinho DJ Cleiton Pesado, hein Escuta aí, vai É o galeguinho É o galeguinho Escuta aí, vai Duas doses Bebida rosa De salto alto Prada Milano Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça E se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida E eu não posso esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem sei se eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vinda Ela sempre tá as minhas preferidas Tem que me acompanhar Tem que ter bebida Sei o que você precisa Com essa rosa Bebida rosa De salto alto Prada Milano Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safada Deixar você molhada Pra não ficar sem graça É o galeguinho do batidão, hein? Mais uma que é pra bater no paledão DJ Clayton Duas doses Bebida rosa De salto alto Prada Milano Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai E quero saber onde cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebendo se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida E eu não posso esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem sei se eu vou te trombar Larga o seu celular E brinca na minha cama Ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem que me acompanhar Tem que ter bebida Sei o que você precisa Bajosa Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia E quero saber Onde cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça É o Galeguinho do Partidão É o Galeguinho do Partidão Alvivaço DJ Gleijão E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois seu orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei me relacionar Mas na cabeça dá um nó E outros copos pra me entreter Outro cheiro pra te esquecer O foda é que eu sempre volto O foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego pensando em você DJ Gleijão É o Galeguinho do Partidão E é pra bater no paredão Alvivaço E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois seu orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vou apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar E pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar E sabe eu sou melhor só Eu já tentei me relacionar Mas na cabeça dá um nó E outros copos pra me entreter Outro cheiro pra te esquecer O foda é que eu sempre volto atrás Me pego pensando em você Daquele jeito É o Galeguinho do Partidão Quebrão Alô Pablo Grafjou Estoura tudo pai É o Galeguinho do Partidão Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Tocar nessas novinhas dentro do gol E este gol que se poupou Vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Tocar nessas novinhas dentro do gol Dentro do gol e este gol que se poupou Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou De BM com a Alain de casa Mas ela só quer pião de gol Invejou Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim Nós com os claves cheio de novinha E os gols de ferrar assim Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Lógico que eu vou Tocar nessas novinhas dentro do gol Dentro do gol e este gol que se poupou Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Daquele jeitão Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Lógico que eu vou Tocar nessas novinhas dentro do gol Entro do gol e este gol que se poupou Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Vai! É o galeguim do batidão Quebrando! Pávulo graf o show Seja dentro do jogo, vai! Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou De BM com a Alain de casa Mas ela só que é peão de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nossos clagos cheios de novinha Porque elas querem ser pra pra mim É lógico que eu vou Olha atacando essas novinha dentro do gol Me instigam com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Porque elas querem ser pra pra mim É lógico que eu vou Tá atacando essas novinha dentro do gol Me instigam com esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol É o galeguinho do batidão Senta, novinha, vai No gol quadrado E aí E aí E aí E aí